O Kremlin disse nesta quinta-feira que vai pedir informações ao Exército sobre o bombardeio de um hospital infantil e maternidade em Mariupol, na Ucrânia. Três pessoas morreram, entre elas uma criança, e 17 ficaram feridas nos ataques na quarta-feira. O bombardeio provocou indignação das autoridades ucranianas e ocidentais. O porta-voz do governo francês, Gabriel Attal, denunciou nesta quinta-feira os ataques, que chamou de desumanos e covardes, enquanto a Casa Branca qualificou o bombardeio de barbárie e Londres de imoral. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chamou o ataque russo de crime de guerra. O vice-primeiro-ministro ucraniano anunciou nesta quinta-feira a abertura de sete corredores humanitários, um deles em Mariupol.